Opa galera, belezinha? Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente tá muito ansioso pra descobrir quais são as maiores febres de 2022. Ou seja, uma lista atualizada dos jogos mais famosos do Roblox em 2022. E olha, eu te garanto que aqui só vão ter games épicos. Por isso, se a gente tá na cadeira, já vai deixando aquele likezão, se inscreva no canal, ativa o sininho pra nunca perder nenhum vídeo novo e vem com a prota! Sonic Speed Simulator Esse jogo é conhecido por ser um verdadeiro fenômeno entre a comunidade do Roblox, já que com apenas um mês de lançamento ele já atingiu a incrível marca de 160 milhões de visitas, sendo considerado o jogo mais acessado da história em um tempo tão pequeno. Aqui seu objetivo é bem simples, correr até passar de nível e aos poucos conseguir diversos bônus de velocidade. Falando desse jeito, o game até parece simples, porém todo mundo que começa a jogar simplesmente não para mais, ficando horas e horas passando vários níveis. O motivo disso é que seus gráficos realistas e traços leves acabam agradando todas as idades. E convenhamos, ficar mais rápido em qualquer jogo e testar os seus limites a cada corrida é uma experiência única. Depois de chegar a níveis mais altos, você vai poder desbloquear novos mundos, melhorar os seus pontos de status cada vez mais. E é claro, um dos motivos desse jogo tá tão famoso é por causa do sistema de desbloquear skins. Os criadores foram tão inteligentes que pra conseguir personagens novos você não pode comprar com Robux e nem dinheiro do jogo. Então, como que faz? É bem simples, você precisa recomendar o game pros seus amigos e quanto mais pessoas entrarem, mais skins de personagens você vai ganhar. Através desse sistema, as pessoas ficam se convidando cada vez mais, já que ninguém vai recusar a oportunidade de ser o Sonic ou algum dos seus amigos. Brookhaven RP E pra alegria e a tristeza de muitos, é incontestável que Brookhaven RP é o jogo mais acessado da história, perdendo apenas pra Adopt Me. Com quase 20 bilhões de visitas na sua página inicial, esse daqui é conhecido por ser aquele game que toda a comunidade já entrou pelo menos uma vez. O seu estilo bem infantil e as suas dinâmicas de roleplay não agradam qualquer um. Porém, as pessoas que gostam de ficar andando pelo mapa por horas e horas diariamente. O ponto mais forte e divertido desse jogo é que você pode fazer historinhas com seus amigos, escolher a profissão que quiser, construir uma casa linda do zero e até mesmo dirigir em alta velocidade. Como esse jogo te permite fazer literalmente tudo o que quiser, é inegável que o seu sucesso é mais que merecido. Você passa o dia todo no computador e não se vê trabalhando no mercado de trabalho tradicional? Eu não sei se você sabe, mas todo ano sobram milhares de vagas no país para profissionais de tecnologia. Essa é uma das áreas mais bem pagas do mercado e é uma das poucas que possibilita você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Se você deseja sempre ter vaga de emprego, ter os maiores salários e ainda trabalhar remoto, você precisa conhecer a DevMedia. Eles ensinam programação para pessoas que querem começar do zero. A DevMedia possui 20 anos de experiência e já formou mais de 100 mil programadores. E eu consegui uma parceria com eles e a empresa disponibilizou um ebook gratuito de programação para vocês. Acesse o ebook na descrição agora mesmo e dê o seu primeiro passo para viver a vida profissional dos sonhos. BlacksFruits Bom, podem até me julgar, mas se eu pudesse escolher um jogo dessa lista para jogar até o resto da vida, esse game com certeza seria BlacksFruits. Nesse MMORPG inspirado em One Piece, o seu objetivo é conseguir níveis, derrotar monstros e chefes épicos e ser a pessoa mais forte de todas. O que mais chama atenção por aqui é a possibilidade de ser um artista marcial, lutador, espadachim e até mesmo um usuário das famosas frutas demoníacas, capazes de lançar trovões, se esticar, manipular a realidade e muito mais. Recentemente, os criadores do jogo acabaram divulgando que BlacksFruits atingiu a incrível marca de 5 bilhões de visitas em sua página inicial. Claro que não é um número tão gigantesco quanto os de Brookhaven. Porém, mesmo assim, é um feito impressionante, que merece ser reconhecido sem sombra de dúvidas. Pergunta do dia Qual é o jogo que nunca vai sair do seu coração, não importa o que aconteça? O primeiro que comentar vai ser respondido, curtido e é claro, marcado para sempre, com um belo coraçãozinho do lado. Então seja bem rápido. Adopt Me Quem tá prestando atenção no vídeo, com certeza já sabia que Adopt Me estaria por aqui. Com seus incríveis 28 bilhões de acessos, esse é de longe o jogo mais acessado da história do Roblox. O motivo da sua fama acontece por vários fatores. Porém, o principal deles é que sua temática infantil e fofinha acaba agradando uma boa parte das pessoas. E embora seja considerado um jogo para crianças, até mesmo o público mais velho se diverte muito, tentando conseguir novos mascotes, explorando tudo que aquela cidade gigantesca tem para oferecer. Por esse motivo, crie uma casa e customize-o do seu jeito, personalize seus personagens da melhor maneira e tente conseguir o pet mais raro de todos os tempos, o lendário dragão sombrio. Bad Wars Mesmo tendo sido inspirado num minigame do Minecraft, esse jogo conta com mais de 3 bilhões de visitas, sendo extremamente famoso até os dias atuais. Aqui, cada um dos temas possui uma cama e guarda bem essa informação, já que todo jogo gira em torno disso. Depois de se armar bem, ficar cada vez mais forte e se unir com a sua equipe, o seu objetivo deve ser apenas um, proteger a sua cama o máximo que conseguir e atacar a base dos seus inimigos sem nenhuma piedade. O grande ponto por aqui é que todos os jogadores podem reviver sem problema nenhum e os abates não dão nenhum tipo de vantagem para o time. Então, a única maneira de vencer é quebrando a cama dos seus adversários, já que a equipe sem cama sempre vai ficar em sua última vida. Por isso, você e seus amigos precisarão de uma estratégia monstruosa para coordenar bem as atividades, conseguindo uma boa sinergia e vencendo partida por partida. All Star Tower Defense Com quase 4 bilhões de visitas, a gente tem aqui o jogo Tower Defense mais famoso de todo Roblox, sendo o preferido entre a galera com toda certeza. Aqui, o seu objetivo é defender a sua base de todas as ameaças inimigas. Porém, já que você não pode atacar diretamente nem consegue se defender sozinho, você vai precisar de alguns aliados para te apoiar nesse processo. E me conta, qual aliado seria melhor do que o seu personagem de anime favorito? Isso mesmo que você ouviu, seja Goku, Naruto, Luffy ou até mesmo os secundários, cada um deles possui um poder diferente, além de raridade, dano e alcance completamente únicos. Por isso, trace a melhor estratégia que conseguir e chame os seus amigos para se divertir junto com você, já que todas as fases podem ser acessadas por 4 players simultaneamente. Pet Simulator X Ultrapassando por muito pouco o jogo anterior, temos aqui o famosíssimo Pet Simulator, com suas 4,3 bilhões de visitas. Esse jogo é considerado um Adopt Me de simulação. Ou seja, embora o seu objetivo seja conseguir mascotes novos, por aqui cada um deles possui uma força completamente diferente. Por isso, nada de escolher aquele que você achar mais fofo, já que é crucial que você tenha um time bem poderoso para chegar aos níveis mais altos, passar para os próximos mundos e ser um bom treinador. No geral, existem centenas de pets colecionáveis, porém, é claro que o seu time possui um limite, forçando o jogador a comparar e fazer a escolha certa, ficando cada vez mais rico e forte no processo. Piggy Bom, perto da sua época de ouro, Piggy não é mais aquele jogo de terror tão jogado. Porém, seus 10 bilhões de acessos não são brincadeira, colocando facilmente esse game na quarta ou quinta posição como o jogo mais acessado da história. Seu objetivo aqui é bem simples, seja a poderosa assassina Piggy e faça o possível para destruir todos os inocentes, impedindo eles de escapar a todo momento. Mas como nem tudo são flores, só existe uma Piggy por partida. Então, na esmagadora maioria das vezes, você vai acabar caindo como sobrevivente mesmo, tendo que recuperar peças, resolver enigmas e encontrar o seu caminho até a saída. Murder Mystery 2 Esse jogo é levemente semelhante ao game anterior, porém com mais jogadores ativos atualmente, atingindo quase 8 bilhões de acessos na sua página inicial. Aqui você precisa jogar em vários ambientes, com mapas que variam muito de cenário, tipo ou dinâmica. Por ser um game bem focado em assassinos contra inocentes, as chances de cair com uma classe que você deseja também são completamente aleatórias. Porém, a cada rodada que passa, suas chances de se tornar o assassino vão aumentando. No começo, todos os jogadores são completamente iguais, Por isso, a melhor estratégia é que o Murderer sempre jogue com bastante cautela, só mostrando a sua verdadeira face no momento certo. Por não possuir nenhum elemento de terror, você pode jogar com seus amigos ou com as pessoas do seu servidor e dar altas risadas, já que esse game é muito divertido. Shindolife Fortemente inspirado em Naruto, esse game conseguiu seu primeiro bilion recentemente, no começo do ano de 2022. Aqui você pode utilizar vários jutsus, espadas, pergaminhos e técnicas para se tornar um ninja mais forte de todos. Um dos sistemas que a comunidade mais ama por aqui é que você é obrigado a ficar roletando até obter as Ginkai que você mais gosta. Como de costume, é claro que algumas são muito fracas e comuns, e outras possuem uma força e raridade extrema. Então tenha em mente que tudo vai depender da sua sorte, paciência e habilidade. Uma recomendação, caso você esteja começando agora, é que caso você entre no grupo deles do Roblox, você vai conseguir o dobro de XP, podendo chegar até 4 vezes, caso você junte com outros bônus. E esse foi o vídeo, boa sorte e até a próxima galera!